Abertura 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 Ainda não pode ser a economia. A economia é a soberania. A maior parte do trabalho é a economia. Mas se você for a economia, a fazer a produção. A economia é a economia não é. Você pode ser a soberania? A soberania é a nossa vida. A sociedade precisa mudar a situação. Conferência Nacional Partido Fratellini participam-se do Partido Democrático junto com o UDT, Veteranos no Se Lutano, Celestina Teles, Jaime dos Santos, GMN. Amém.